A psicóloga Aline Fontoura, do Hospital São Lucas, conversou com familiares. Não tenho o intuito de convencer a família, mas de acolher a dor dessa família e proporcionar a decisão para a família poder conversar e decidir sobre a doação de órgãos. A família do Otávio, então, decidiu pela doação de múltiplos órgãos. A gente respeitou, foi uma decisão muito difícil para todos, uma fase muito difícil para a família, mas eles tiveram esse ato de amor ao próximo, como eles gostariam que o Otávio, seria uma decisão dele também por isso, de ajudar outras pessoas. O gesto de doar os órgãos, além de salvar vidas, também tem objetivo reparador no momento de extrema dor e sofrimento da família. Isso, de uma certa forma, conforta o coração dessa família. Fomos informados através da psicóloga que, neste momento de dor, a família não vai se manifestar à imprensa. Os órgãos foram captados no final da tarde desta sexta-feira, encaminhados para os regionais de Curitiba e Londrina. A decisão é pela doação de todos os órgãos que ainda estão em condições de serem transplantados. Ele vai doar todos os órgãos que serão possíveis retirar, a princípio coração, pulmão, fígado, pâncreas, rins, a princípio esses órgãos. Mas se tiver condições também, às vezes no ato de retirada do órgão ele não é aproveitado. O diretor e superintendente do Hospital São Lucas explica ainda que toda a destinação dos órgãos é decisão da central de regulação com base em Cascavel, sem interferência local. Sempre é considerada a lista de espera, não tem passar alguém na frente. É uma lista de espera que a gente não conhece, ninguém sabe, apenas por um código e é feito o exame. Se der compatibilidade, a partir da lista de espera é que é feita a doação. Otávio Rossi, há 22 anos, ficou internado uma semana no Hospital São Lucas. Foi vítima de acidente registrado na PR-158 entre Pato Branco e Coronel Vivida. Ele morava em Pato Branco para estudar. Fazia engenharia elétrica na UTF-PR. A família mora em Eunápolis, Bahia.